Olá meus queridos, eu não vou falar mais nada né, eu não vou falar mais nada, só vamo, só vamo pro vídeo. Bora moleque, tamo no Rio de Janeiro e tô trepado aqui mano, tô de rambão, tô rambado, tô rambado. Que isso meu cumpate, tira a cara da frente que eu tô passando mano. Eu ia falar pra vocês aqui, a gente não desiste. Cala a boca, choro. Fazer uma SWAT aqui, deu, tem bomba, tem bomba. Não, granada não. Joguei errado aqui velho, meu Deus. Ô louco, espetei a granada mano. Caraca mano, o cara preparou a C4 mesmo, não pode ficar. Da onde vem a miséria? Ai caramba, quase, 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 quase que a certa é meu cucuroto. Ih, tá lá em cima. Vou na manhã, vou na maciota, vou na maciota que eu pego ele. Vou na maciota, vou na maciota. Talvez meu time tá morrendo, vai ficar só eu daqui a pouco, eu vou emocionar. Olha lá ele, ó. Ah, tá bom. Ok, 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 ok. Meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus. Pero pode mirar la outra puerta, e não la misma que mire el otro. Olá manito, quem passa? Calma, checa aí, ô. Manito, bravito. Cara, vai tirar sarco minha cara ainda, mano, só porque eu tava errando o drone. Caraca, tu é perigoso, hein, mano. Cê é louco, tio. Vai. Dá linda, dá linda, dá linda, dá linda. Foi mal, foi mal, foi mal. Tava só testando a arma aqui. Aí ferrou, hein, meu parceiro, aí ferrou, hein. Vai os dois, vai os dois, vai os dois. Vai, 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 vai. Oi, 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 oi. Que que foi isso, mano? Preparar pra explotar. Ah, ele morre não, mano, fica comigo, velho Vem com o pai, vem com o pai, que a 12 tá afiada, meu parceiro Toma, vem pegar o defuse, se tu é macho mesmo Faltam 10 segundos Ele é macho demais Seu puto, você correu e deixou o cara comigo, velho Olha isso, mano, sobrou pra mim, mano Opa, cuidado, cuidado, abaixa, abaixa Explosão iminente Delay, hein, mano Eu tô aqui no rapto tentando abaixar, velho Nem abaixado foi, velho Pino ou não, pino ou não, deixa Os inimigos capturaram o refém Bora ver se dá pra trollar eles, mano Voltei, voltei, mano, desculpa, eu tava arrumando um negócio aqui Será que eles vão cair? Você não acha melhor você entrar no Discord, não? Pode ser, pode ser, pode ser qual o Discord você fez Pô, eu queria passar até um grupo do WhatsApp, mas vocês não jogam todo dia, então não dá, pô Tô zoando, qual o Discord, qual o Discord? Chega, cabeça aqui, eu convido você, calma aí O teu ativador de bombas foi instalado com êxito Ô, filha de uma puta Ô, mano, você, velho, você não fez isso comigo, não Tu caiu Na moral, você não fez isso comigo, não, cara Mano, na moral, não Tá meio ambiente com as duas vozes? Que isso, mano? Que voz é essa, cara? Que isso, mano? Você tá usando o meu aplicativo Voice Mod? Não, eu tô usando o meu Voice Mod O seu Voice Mod? Mas a sua voz é diferente da minha Dois Alves aqui no grupo, fodeu Como é que seria o Alves cantando Luísa Sonza? Vai, canta Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Tá bom? Ah! Você tá perdendo, viu, mano? Eu postei bravo, cantou Caralho, mano Cantou, cantou, bravo Voltei, voltei, voltei Mentira Agora o Matheus apaixonou você O cara é piromaníaco por foguetes, mano O cara é piromaníaco De 12 tiros? Eu já tenho de 12 tiros também Cara, quer outra? Ixi, mano Esse cara aí não morre não, mano Nem vi outro cano esse cara aí, velho Aí, meu Deus Pegue uma pedra Putz, grilo Meu Deus do céu Meu Deus do céu A primeira maçã Como é deu certo? Valeu, falou Não derrubou ou não? Não Tem um cara caído lá, ótimo Tá pegando fogo, bicho Vai, vai morrer Que mais Nossa Boa Posso fazer uma piada com alguém aqui? Posso fazer uma piada com alguém aqui? Pode Posso, posso, posso Kim, Kim, Kim Chega aqui, chega aqui Presta atenção, presta atenção na piada Presta atenção na piada Presta atenção na piada Caralho Caralho Aí Tio Tom É desgraçado, velho Eu sabia, zé Eu imaginei, zé Agora vai, agora vai, agora vai Descursos, ativador de bombas habilitado Tomou Valeu, falou Pô, esse cara é bom, hein, mano Galera, vocês querem mais emoção aí pra poder apimentar a gameplay? Oh, 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 oh Busca de ação, hein? Busca de co- Caralho Tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro, esquerda, 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 esquerda Beleza Direita, direita, direita Porreu Puro do céu Desculpa, guys, desculpa aí, desculpa Puta, perdemos, mano Oh, o cara vai entrar seca aqui, mano Porra, maluco Bora lá, bora lá Levei três malucos aqui já, hein Bora no show, porra Levei três malucos, cadê o próximo? Ai, ai Levei mais um, 4k, 4k, cadê ele? Peguei, cara Foi mal, né? Desculpa aí Nossa, mas não roubou não, porra Foi lida Bora, dá chance pra respirar não, dá chance pra respirar não, só vai, só fura Não, 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 não Fura Ó a tabela, a tabela, a tabela Mano, tu é muito cagado, velho Joguei demais, velho Em Goiás, o Adelso tá em Paracatu E os meninos estão em BH Paracatu Vai tomar no seu Meu p*** no seu cu Ai, meu Deus Desculpa, gente Desculpa Desculpa Ó o cara, o cara eu não conheço não, não é possível Não conheço mesmo não, eu conheci agora Vocês que me conhecem, cara Não é possível, você não conhece não, não é possível Eu conheci vocês que você me conhece Eu já senti uns 25 Conheci vocês aqui, a meia hora atrás aqui, ó Tá aqui no vídeo aqui, a meia hora atrás É, eu vou de Ash, eu vou de Ash Eu nunca joguei de Ash assim, né? Eu não sei jogar de Ash, não Deus é mais esse recuo aqui, meu irmão Mano, eu vou aí só pelo meme Ash! Ai, ai! Mas já? Beijoôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô